E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV8B Night Attack, também conhecido como C-Hera. O título deve ser alguma coisa como DCS World Reabastecimento Aéreo Noturno. Nós vamos fazer um videozinho aqui simplesinho pessoal, não tutorial não, é que aqueles vídeos do mês de fevereiro de 2022 até o Apache ou H64D chegar. Eu montei uma missãozinha assim por aqui para jogar duas bombas de GPS no alvo ali, só conferir aqui, peraí. Beleza, duas bombas de GPS e os dois tanques de combustível, eles estão vazios, tanto é que eu estou com 7.700 libras. Quando eu encher os dois tanques no reabastecimento aéreo, vai para 11.000 e alguma coisa. Deixa eu só conferir se o Takan tá certo, KC 130, o Takan é 11x, o RADI é frequência 251, deixa eu ver aqui, para não pagar micro durante a missão pré 7, 251, 251, pré 7, 18. O nosso alvo é uma construção simples, aquela construção que eu gosto de jogar bomba, ela parece um paial de munição, por isso vamos usar as coordenadas T1 e T2 aqui. Naquele esquema pessoal, não esqueça de compartilhar o vídeo, não esqueça de dar um joinha, só um videozinho aqui de reabastecimento aéreo noturno, DCS World, AV8B, NAD Ataque, vamos ver se o nome NAD Ataque faz jus aqui. É só para falar, vai ter uma chuvinha e o vento, só que a chuva e o vento está em torno de 6.000 pés, o reabastecimento aéreo será em torno de 11.000 pés, deixa eu ver aqui, que altura que o avião tanque está, ele está a 11.000 pés, beleza, então a chuva vai até lá embaixo, então ela não vai nos atrapalhar, mas se eu não me engano vai ter turbulência, deixa eu ver aqui, turbulência, 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 controle, babá, babá, onde está você, gameplay, está aqui ó, turbulência ativada, vamos ver se vai fazer alguma diferença lá, peraí, peraí, deixa eu voltar lá, cadê você, está aqui, missão 26, naquela esquema pessoal, não esqueça de compartilhar, não esqueça de compartilhar o vídeo, não esqueça de assinar o canal, sabe como é com o YouTube, se vocês não compartilhar o vídeo, não der joinha aí, ninguém sabe que tem vídeo, naquele esquema, não esquece não, o H64D está chegando aí, ou no final de fevereiro, ou no final de março, bora lá, let's fly, vamos voar, beleza, beleza, vai estar bem escuro aí, mas onde eu estou com o mouse aqui, é onde eu vou jogar o alvo, ou melhor, é onde eu vou jogar as bombas de GPS, é onde eu estou com o mouse aqui, é bem provável que vocês não vão estar vendo nada, que esses vídeos do DCS, quando vai para o YouTube, fica escuro demais, peraí, só fazer uma configuração rapidinho aqui pessoal, é uma missão de Revo, mas se diz, eu tenho de jogar umas bombinhas ali, eu vou cortar essa parte do vídeo, viu, vou só mostrar a parte do Revo, mas deixa eu só mostrar a configuração aqui, peraí, F10, beleza, aí eu aproveito e marco dois pontos aqui, peraí, coisa rápida, vai ter o Revo pessoal, eu vou fazer uns cortes aqui, só configurar aqui para jogar as bombas, peraí, é, vai, T00, opa, vamos colocar T maiúsculo, T faz diferença não, viu, T00, beleza, vamos colocar aqui, é, T01, vou jogar as duas bombas de GPS no mesmo lugar, e, T02, beleza, tá aí, T01 e T02 no mesmo alvo, bora lá, nós vamos aqui em, dá para ver aí, né pessoal, tá escuro, mas dá para ver, né, é, CAS, aí você dá esse comando aqui, ó, deixa eu ver aqui, é, no meu caso que eu configurei outro, mas esse aqui, ó, check map for target location, é, inglês, se você der esse comando durante a rampa aqui, aqueles alvos que eu coloquei, ele vai carregar, vamos lá, dá lá, ó, aqui, ó, beleza, você vem aqui em recall e confere ali, ó, lá, 42 e 43, ó, volta lá, tá selecionado 42, você vem aqui em use, peraí, deixa eu afastar aqui com o zoom, vem em use, coloca 1 e dá Enter, ali, T1, vá com a setinha aqui, 43, use, 2 de T2, né, e dá Enter, beleza? Beleza? Os dois alvos já estão carregados, ó, beleza pessoal, aquele esqueminha, eu vou decolar aqui, a chuvinha, ó, só que ela está abaixo de 6 mil pés, então lá em cima não vai ter, lá em cima o céu vai estar mais ou menos, vou decolar aqui, jogar as duas bombas e depois vou fazer o réboa, eu vou cortar o vídeo aqui, vou cortar não, vou acelerar o vídeo e na parte que eu estiver entrando com o rádio, entrar em contato com o JTRC, eu volto. É só para falar que o vídeo está completo, let's fly, vamos voar, a chuvinha, há um efeito de água aqui, esse pessoal não tem jeito, mas quando você olha lá fora, olha lá, não está chovendo em cima da aeronave não, viu? Isso é gato, esse pessoal só faz gato para nós, bora lá, bora lá, vamos decolar, vou editar o vídeo aí pessoal, mas o vídeo é de reabastecimento aéreo noturno, aguardo um instantinho que já já eu volto, vou ter que dar uma cortada no vídeo aí. Tchau, tchau. Alvo destruído, esse alvo aqui é bom, com chuva sem chuva a gente acerta o alvo pessoal, aqui não tem disso não, faça sol, faça chuva, tem que cumprir a missão, bora lá, beleza, já cumprimos a nossa missão, agora eu vou fazer o reabastecimento pessoal, por isso que eu falei, vou editar o vídeo aí, deixa só apontar para o sul ali, se não me engano, meu avião tanque está para o sul, pera aí, estamos a 10 mil pés, as nuvens já estão no meu pé ali, só apontar aqui para o sul, e configurar o rádio, pera aí, agora vamos começar o reabastecimento aéreo, eu vou dar outra cortadinha até chegar na aeronave lá, tem uma corridinha até lá, pera aí, só configurar o rádio aqui, preset 18, op, op, 2, 5, 1, vai, apromei parceiro, agora sim, pera aí, deixa eu ver lá, dá para vir aí, eu não sei se vocês vão ver, que deve estar escuro para danar, beleza, faz de quanto que vocês viram ali, pera aí, peixaco, eu preciso saber a altitude e a velocidade de aproximação, 170, nossa senhora, a 11 mil pés, vamos ver o que vai dar aqui, só ligar o tacão aqui, é, TCN, ligado, 11X, ENTER, olha ele aqui, está vendo essa setinha no mouse aqui, é o rumo dele, esse DME, é a distância, então aponta para lá e a 11 mil pés, só isso, para para lá, como eu falei, vou ter de dar outra cortadinha no vídeo, quando estiver próximo dele, eu volto, já já volto pessoal, vou ter de cortar o vídeo, se não demora, já já volto, quando estiver próximo dele lá. Beleza, 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 já estamos chegando próximo da aeronave, ele é só ligar a minha sonda aqui, para não esquecer dela, vá amiguinha, deixa eu ver se aquele vem ali, aí ele mesmo, peraí, dá para ver nada aqui, zero vezes zero, acho que é ele sim, acho que é ele sim, a 11 mil, aqui no Rodia, deve ser aqui, eu acho, deve ser ele sim, alô, alô, beleza, beleza, é ele, vamos dar uma paradinha, para não pagar mico aqui, né, é ele mesmo? se não, eu estou seguindo o fantasma aqui, é ele sim, olha lá, é o Vzinho ali, opa, 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 estou aqui, parceiro, peraí pessoal, deixa eu queimar um gás, estou com 5,6 centos, é agora que as crianças viram homem, né, principalmente aqui no DCS, 是的, direita, direita, não há максим히 estertonado, 嗨, aqui, 3,5 centos. valeu, Pera aí Cadê minha sonda? Não autorizou não Não autorizou filho Já vi ela Eu acho que essa velocidade é baixa demais Aí é sacanagem Eu acho que eu configurei o avião tanque errado Vou descobrir agora Beleza, autorizou Vamos ver se a gente consegue Conectar ali Se a velocidade é baixa demais Bora lá Bora lá Bora lá Reabastecimento aéreo noturno DCS8 AV8B Nade e ataque Só acho que a velocidade dele está baixa demais Aí é sacanagem Bora lá Crianças Tem que praticar Tem jeito não É mesmo? Só quero que você conecte Só isso É possível? Alô? Pega Pegou não Passou, passou, passou Tem turbulência Está chovendo lá embaixo Velocidade está baixa Hoje é o dia Hoje é o dia Bora lá Estou achando que isso aqui vai demorar Pessoal Segura aí Senta aí Pega uma pipoca Senta e pega uma pipoca A coisa aqui está feia Tem turbulência Está ventando Está chovendo lá embaixo E a velocidade aqui está baixa demais Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou Calma Está calma nessa hora E eu achei que ia demorar Não posso nem olhar para o lado aqui Olhar para baixo eu posso Olha lá Tem seis mil e quinhentos Vamos colocar onze mil libras Opa Muita calma nessa hora A aeronave na ponta dos dedos Só dá uma trimadinha aqui Uma trimadinha Ih, vai soltar Dá uma trimadinha só Espera aí Para a direita 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 Caramba Meu Deus do céu Hoje é o dia Vai fazer a curvinha dele Vai soltar Vai soltar Solta não Solta não Solta não Só quero onze mil libras de combustível Só isso Onze mil libras de combustível Fazendo favor Fazendo favor Dcs Av8b Nard Ataco Fazendo um réu noturno aqui Pessoal Neto Toriano Só preenchendo a grade do mês de fevereiro de 2022 Até o H64D chegar Até o H64D chegar Tem outros vídeos aí nesse mês de fevereiro aí Só do Do Se réu Acesso a descrição do Do meu vídeo aí Que tem um link lá para o canal Pessoal Se bem que é complicado ensinar alguém hoje É só um vídeo no Youtube Né Até uma vergonha Opa Cadê o meu combustível Enche o tanque aí parceiro Onze trezentos Já já ele grita Olha lá a luzinha acendendo Obrigado Obrigado Tanque cheio Sonda recolhida Avião tanque sendo Despachado E eu tenho de virar para outro lugar Pera aí Fui Obrigado amigão Até a próxima Que eu disse o outro Não posso nem descer aqui Porque o trem lá embaixo até é feio Vou ficar aqui em cima mesmo Vamos ficar com nove mil aqui Eu tenho de parar o vídeo Fih Vai Vai Sobe Deixa eu acelerar aqui Você não Você não Você não Você não Pera aí Tá Tá Então off Beleza Só apontar para o rumo ali pessoal Pois bem pessoal Acabou o vídeo Descesso 8 AV 8B Na de ataque Só fazendo um vídeozinho aqui De reabastecimento aéreo noturno Para não perder a prática Durante o dia já é complicado A noite fica mais difícil ainda Joguei duas bombinhas aéreo noturno Tive de editar o vídeo Para vocês não verem Senão ia ficar longo Pera aí Vamos ver como é que ele está hoje É Tá bonito Não sei se vocês vão ver aéreo não Vê pessoal Olha lá 11 mil libras de combustível Não sei se vocês vão ver alguma coisa não Descesso 8 AV 8B Na de ataque Não esquece de dar o joinha aí não pessoal E principalmente Não esqueça de compartilhar o vídeo Valeu Fui Fui Fui